O que acontece quando você conta a história do Harry Potter com um pano de fundo de mitologia grega? Um caminhão de dinheiro na conta do tio Rick. Percy Jackson e o ladrão de raios. O filme começa com Zeus contando que o raio dele foi roubado e ele acha que o culpado é o filho do Poseidon, gerando um conflito entre eles. E levando em consideração que na mitologia grega os dois são grandissíssimos filhos da puta, é basicamente o sujo falando do mal lavado. Na sequência, a gente é apresentado ao nosso protagonista, um jovem incompreendido que não conheceu o pai biológico, injustiçado pela sociedade em uma vida de maus tratos e... Olha, até o diretor é o mesmo do Harry Potter. Aí aparece o padrasto dele, que é essencialmente o estereótipo do marido babaca. Ô mulher, cadê a minha cerveja? Tá aí na geladeira. E daí? Ela vai flutuar magicamente da geladeira até a minha mão? Pra fechar o pacote, só faltou ela realmente ir pegar e ele dar um tapa na bunda dela. Anda! Ups! A turma da escola então vai visitar um museu, o Percy é atacado por uma criatura voadora e é resgatado pelo professor e melhor amigo. Um de muleta e outro de cadeira de rodas. Aí ele ganha uma caneta e é levado pela mãe até um acampamento pra pessoas especiais. Yay! Tipo isso. Mas chegando lá, eles são atacados por um minotauro, a mãe dele explode, ele pega a caneta, derrota o bicho e desmaia. Três dias depois ele acorda, descobre que o amigo dele tem perna peluda, que ele é filho do Poseidon e simplesmente caga pra morte da mãe. Na sequência, ele passeia pelos chalés do acampamento, cada um contendo filhos miscigenados de algum deus grego. Sendo um deles, Anabete, uma filha de Atena, a deusa da sabedoria. O que a princípio me incomodou um pouco, porque Atena é uma divindade casta. Ela é conhecida como uma das três deusas virgens, junto com Hestia e Ártemis. Mas, depois de pesquisar um pouco sobre a franquia e conversar com uma colega que leu todos os livros, eu descobri que a Atena do Percy Jackson continua sendo casta. Ela apenas teve relações magicamente intelectuais com alguns escolhidos. Logo, os filhos nasceram na cabeça dela. Vamos falar de gravidez psicológica, né? Enfim, o resumo dessa bagunça é que os caras ejaculam simbolicamente no cérebro dela pro autor poder justificar mais um chalé de bastardos semideuses. Porque, vamos combinar que isso não seria uma boa cópia de Harry Potter se não tivessem as casas. Voltando ao filme. O Percy imediatamente tem pensamentos libidinosos por essa guerreira adolescente, interpretada por uma atriz de 24 anos. Aí, ele descobre que aquele professor de cadeira de rodas, na verdade é Kiron, o mestre centauro, que, por sua vez, conta o motivo da mãe dele ter se casado com aquele babaca. Foi por isso que sua mãe se casou com o seu padrasto. O odor pungente dele mascarava o cheiro do seu sangue e escondia você, de qualquer coisa, ou qualquer um que os deuses mandassem para te matar. A mãe dele casou com o cara porque ele é fedorento. E isso afasta os monstros. Se você leu o livro ou assistiu o filme e não considerou isso um insulto à tua inteligência, você é exatamente o público-alvo dessa franquia. Ok, vamos acelerar esse negócio. O Hades invade o acampamento porque, obviamente, ele é um vilão e conta que se o garoto entregar o raio mágico para ele, a mãe dele vai poder voltar ao mundo dos vivos. Então, mesmo não tendo roubado o choquinho do Zeus, ele se junta com a Hermione e o Weasley e embarca em uma jornada ao mundo inferior. Mas antes, eles param na barraca do filho do Hermes que diz que tem um presente divino. É um all-star alado. Não, 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 tá certo. É isso aí, é isso aí. Na verdade, levando em consideração que só tem adolescente nessa merda, eu tô surpreso que dentro da caixa não tinha um vape do Hefesto e dois corotes do Dionísio. O Percy também ganha um escudo e o grupinho, então, vai atrás de três pérolas mágicas para poder entrar e sair do submundo. A primeira é protegida pela medusa porque no mundo do Percy Jackson os monstros todos voltaram à vida. Eu já fui namorada do seu pai. Ok, seguindo em frente. Aí o garoto consegue dar um golpe pelas costas e arranca a cabeça dela. Eles enrolam numa blusa e acham a pedra. Na sequência, eles vão atrás da segunda pérola protegida pela Hidra. Eu disse Hidra? Eu quis dizer cinco zeladores entrando um no outro. E não, isso não é uma piada. A história só é ruim mesmo. Então eles petrificam o bicho e vão embora com a pedra. A última parada é em Las Vegas. E chegando lá, eles comem um brisadeiro cada um e ficam loucaço. Mostrando que o meu palpite do vape do Hefesto com o corote do Dionísio não estava tão distante da realidade. Eles ficam um tempo chapado, mas por fim conseguem a pérola e vão embora. Com isso, eles conseguem entrar no Reino dos Mortos, conhecem a Persephone Farofa de Churrasco e vão negociar com o deus do submundo. Sobrinho. Ok, eu já vi muitos Hades na minha vida. Filmes, videogame, história em quadrinho. Mas esse é definitivamente o mais tosco de todos. É um nerd heavy metal com crise de meia-idade. Continua na pegada do Zé Ramalho. É mais bonitinho. Isso! Eu sabia que ele parecia com alguém. Aí o escudo acidentalmente cai e todo mundo descobre que o raio do Zeus estava dentro dele. O Hades pega, mas a esposa dele tem outros planos. Que isso? Me dá de volta. Senhoras e senhores, o deus do submundo. Na sequência, eles vão para a entrada do Monte Olimpo, que aparentemente fica no topo do Empire State, e lá eles são confrontados pelo filho do Hermes, o verdadeiro ladrão que escondeu o raio no presente para que chegasse nas mãos do Hades. Embora se o escudo não tivesse caído ou tivesse caído em qualquer outro momento, todo o trabalho dele teria sido em vão. Então, um plano bem idiota de qualquer maneira. E se você está curioso por uma boa explicação de como ele conseguiu roubar um item de Zeus e por que todo mundo achava que foi o Ben 10 aqui que roubou, você está esperando demais dessa franquia. E quanto ao motivo dele ter roubado, o filme só fala isso aqui. Pra derrubar o Olimpo de uma vez por todas. Eles estão no poder há tempo demais. Aí eles caem na porrada. Eu não entendo por que as pessoas falam que isso aqui parece com o Harry Potter. Enfim, no final, o Percy ganha a batalha usando seus poderes aquáticos. Porque todo mundo sabe que numa briga contra a eletricidade, a melhor coisa é jogar água. Na sequência, eles vão até o Olimpo, que realmente fica dentro do Empire State. Oh, Kratos. Bem que você podia aparecer pra limpar esse filme. O garoto então devolve o raio, explica o que aconteceu, todo mundo acredita sem questionar, ele volta pra Hogwarts, entra numa competição com a Anabete pra ver quem tem olho mais azul, e o filme acaba. Graças a Zeus. Esse filme é um bom exemplo de como desagradar todo mundo. Não importa se a pessoa leu o livro, gosta ou não da história original, todo mundo detesta esse resultado. Já eu particularmente, eu não sou fã nem da obra original. Se vocês querem minha opinião, o autor viajou na maionese, criando personalidades modernas pros deuses, tentando usar humor pra ensinar mitologia. Pfff. Ridículo. FIRE! FIRE!